Meu Deus, saiu! Finalmente saiu o tão aguardado videoclipe de Hush Hush, parceria entre Be First e ATEEZ, meu pai amado. Oi, sou o Renan, sejam muito bem, ainda mais vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, como eu já mencionei, estou aqui para trazer para vocês a parceria inusitada de Be First e ATEEZ com Hush Hush Music. Estou muito ansiosa de estar trazendo aqui esse videoclipe aqui para vocês, reagindo pela primeira vez, na primeira mão. E eu espero muito que vocês gostem e eu já tenho reagido ao áudio ontem, então para quem não conferiu, vai lá conferir também. E sem mais delongas, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Oh my God! Eu tinha falado no áudio, né, cara? Ele parecia... Ah, que aqui sim, no Ryoque. Eles têm a voz muito parecida! As vozes são muito parecidas. So, tá? E aí, eu consegui reconhecer algumas vozes quando eu fiz a reação do áudio. Manato, lindo e maravilhoso, é? E aí, tá lindo o videoclipe! Leó! O Leó tá com mechas azul no cabelo. Eu estou fazendo assim Os meninos do 80 são muito lindos Meu Deus Come on Wow 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 O que eu mais achei incrível é que eles colocaram ali vozes ali, né? Eles colocaram vozes ali, né? Dos integrantes ali, ó De Before 80, né? A cada hora Muito parecidas, né? Os timbres, né? Que lindo! Meu Deus! Esse frame é muito lindo Todos juntos E aí Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso Aí Wow Próximo Sota, Chuto, Mungato, Yume, Junemo, Yuki, Leo, Hongjong, Siongren, Wah, Yungho, Yung-san Por aí vai Uau Mais uma da Sky High Gente, muito incrível Eles são realmente uma potência, né? Be First E agora com parceria ali com o AT Gente, eu sei que é extremamente incrível essa parceria Acho assim que tem tudo pra ser um grande hit global E vamos aí tacar visualizações dos meninos Que eles merecem muito Foi uma parceria incrível A gente vê todo o conceito ali, né? De que eles tiveram, né? Toda a parte não só musical Mas parte também ali de contar uma história, né? Então os meninos do Be First principalmente Eles sempre trazem conceito, né? Em tudo que eles fazem, né? Em questão assim de videoclipe, né? Trazer algo assim Extremamente urbano, né? Acho que eles sempre representam essa parte urbana ali, né? De mostrar, né? A sociedade com alguma crítica Extremamente incrível, né? Os vocais... Não tenho nem o que dizer, né? Os vocais são sempre incríveis Eu já tinha dito ali Dessa questão ali de eles mesclarem, né? Vocais parecidos, né? Ali de integrantes aí de um grupo pro outro Extremamente incrível Mas... É... A parte que me pega muito Mas... Pra mim não deixou nem nada... Nenhuma falha Foi a parte ali do... Do ICG, né? A parte ali do... Do chroma key, né? Computação gráfica ali, né? Imersa ali no videoclipe Até porque ali ninguém tá numa missão impossível, né? Pra fazer algo assim tão real Mas... Foi incrível Não deixou... Acho que nenhuma falha Ficou... Acho que muito... Muito enquadrado Muito... Ali no limite mesmo, né? Então... Pra mim me remete muito a um filme, né? A um filme Eles... Sabem como fazer, né? Produção, né? Acho que mais uma produção do Sky High Como... Como diretor executivo, né? Sempre arrasa ali em tudo que ele faz E... Sem falar também da dança A coreografia Que eu tenho certeza que eles vão desmembrar isso Em futuros vídeos, né? Que tão aí por vir E... Gente, a parte ali também São várias camadas, né? O videoclipe, né? Eu acho que assim Não existe uma competição ali Dentro do videoclipe, né? Não, mas sim uma junção, né? Até porque no final eles estão todos juntos, né? E... É incrível Mais uma... Mais um hit Mais um... Uma... Uma obra de arte aí Que ainda desses meninos tão talentosos Contem nos comentários o que vocês acharam Se inscrevam no canal Deixem seu like Deixem seu like pra recomendar esse vídeo pra outros fãs De Be First Outras pessoas também que acompanham o trabalho De Be First, de A.T. E... Se inscreva também pra não perder nenhum vídeo E compartilhe com seus amigos também Pra que chegue pra mais pessoas Então, muito obrigado por assistirem Super beijão E até o próximo vídeo Tchau... E...